O único impedimento somos nós. Para onde estamos a olhar? Estamos a olhar para Deus ou estamos a olhar para a nossa incapacidade de resolver o problema? Estamos a olhar para Deus ou estamos a olhar para o problema que é tão grande, tão grande, tão grande que não tem solução? Lucas 1,37 Lucas 1,37 diz Deus pode fazer todas as coisas. Ele é o Criador. Ele até pode criar coisas que não existem na nossa vida. Por exemplo, no seu casamento pode não existir paz no relacionamento entre o seu marido e a senhora, por exemplo. Pode não haver paz nos relacionamentos entre pais e filhos, em que parece que nunca mais as coisas serão as mesmas. E eu quero dizer que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Para ser possível, você tem que mudar. Para ser possível, todas as coisas que para Deus nada é impossível, você tem que mudar. Você tem que mudar a sua maneira de fazer as coisas. E você vai começar a ver esse impossível, aquilo que era impossível, a tornar-se possível. Nos relacionamentos entre pais e filhos, se calhar, é bom os pais mudarem muitas coisas que fazem em relação aos filhos e vão ter bons resultados. Porque o problema é que os pais estão convencidos que já fazem tudo e já fizeram tudo e mais alguma coisa e que já não precisam de fazer mais nada. Um esforço constante de mudar e mudar e mudar. E ver onde é que temos que aprimorar. E quando os resultados não são, novamente, as coisas para fazer. Fé é uma força que está dentro de nós e que afasta o problema de nós se nós, com fé e com a fé do tipo de Deus, fizermos as coisas como Deus faria. Romanos 4.17 Romanos 4.17 diz Como está escrito para o Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O próprio Deus, o próprio Deus, que nos estimula a fazermos as coisas como ele faz, chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, o que significa que você, querido irmão, precisa de começar à imagem de Deus, à semelhança de Deus, à maneira de Deus, porque Deus tem uma maneira para as coisas funcionarem. Deus tem uma maneira para as coisas poderem funcionar, que é você simplesmente começar a fazer as coisas como Deus quer que você faça. Você precisa começar a aprender a chamar as coisas que não são na sua vida como se elas já fossem. Não é lamentar, não é chorar por não ter, não é deitar os braços para baixo e dizer, eu não vou conseguir, não é dizer eu não consigo, não é dizer eu não sou capaz, pelo contrário. É bebermos este copo de Deus, que é a fé do tipo de Deus, em que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 10, 17, vamos voltar lá a Romanos 10, 17, que diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. A única maneira de você aumentar a sua fé, a única maneira de você aumentar a sua fé, é através de ouvir a palavra de Deus. Porquê? Porque a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela traz entendimento. Nós ouvimos a palavra de Deus e começamos a compreender coisas que nós não compreendíamos. Às vezes aqui na reunião eu posso falar muitas coisas e eu vou-lhe dizer, você não vai compreender metade do que eu vou dizer, porque você está perdido, você está a pensar noutras coisas. E metade daquilo que eu falo aqui hoje, esta manhã e quando falo, você não consegue ouvir. Você ouve, mas são palavras que não trazem entendimento. Por isso é que os irmãos são incentivados sempre a terem cassetes, por exemplo. Varem cassetes para casa para ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, as coisas, aquelas coisas que nós ouvimos na reunião, mas que não ouvimos, de repente, nós ouvimos elas através da cassete e nós entendemos e nós dizemos, olha que engraçado, nem me lembro de ter ouvido isto na reunião, diz a pessoa. Nem me lembro de ter ouvido isto na reunião. Não é na semana a seguir que a pessoa chega ao pé de nós e diz, olha aquilo que o pastor disse na reunião, tal, aquilo por acaso, realmente, olha, tenho que me arrepender daquilo, queria que o pastor orasse por mim. Às vezes não é na semana a seguir que a pessoa faz isso. Às vezes é passado dois meses que a pessoa vem ter connosco, porque ouviu a cassete e chega ao pé de nós e diz, olha, tive a ouvir aquela cassete e não é que eu nunca tinha ouvido aquilo? A pessoa só diz isto porque ouviu a cassete, porque a pessoa esteve na reunião, mas foi, escapou. E a reunião acontece isto muitas vezes, porque Satanás, Satanás é, ele é astuto. E como ele é astuto, ele vai tentar roubar a palavra de Deus na sua vida. E vai roubar a palavra, ele vai arranjar muitas maneiras para roubar a palavra. Por isso, você, querido irmão, esteja com muita atenção na reunião. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, espírito de extração, eu repreendo agora mesmo o nome de Jesus Cristo. Sai deste lugar. A palavra de Deus, oi-se bem, querido irmão, só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Quanto mais você ouvir a palavra, mais entendimento você vai ter. A palavra de Deus, oi-se bem, querido irmão,